Termina amanhã o prazo para que as cidades encaminhem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação os dados sobre investimentos feitos em educação no ano passado. Os municípios que perderem a data limite podem ficar sem receber os recursos de convênios firmados com o governo federal. Já os estados e o Distrito Federal tem até 31 de maio para enviar as informações. Para encaminhar os dados é preciso baixar a versão 2013 do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação no site do FNDE.